Pois é, eu fiquei sabendo do vídeo do Fabio Assunção, do Cellbit né, parece que vai ser um jogo tipo GTA com aqueles caras, você viu que o Cellbit, ele anunciou um jogo, valeu aí cara, 98look, subscribe, valeu cara, valeu mesmo pela força. Aí o Cellbit, ele é filho do Fabio Assunção né, então eles se juntaram com aqueles caras do jogo 171, e fizeram um game né, que vai ser lançado, que vai ser tipo o universo 171, só que você joga com o Cellbit e com o Fabio Assunção, que é o pai dele, que é negócio de pegar mulher e o caralho nas festas, Vai na, 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 nessas casas aí da luz vermelha, e bebida, e o caralho, pô, sai de carro, cavalo de pau, caralho, bebidas, rock'n'roll, satânico, né, rock satânico, vai ter todas essas paradas aí no jogo, vai ser doideira mano. Qual é o game do Cellbit, o jogo do Cellbit, mas eu já falei já do jogo dele né, stream reagindo ao jogo do Cellbit, o jogo do Cellbit está incrível, Ordem Paranormal, Enigma é esse aqui, vamos ver então. Oi, meu nome é Rafael Lang, e você talvez me conheça como Cellbit, dos meus vídeos resolvendo enigmas, eu passei os últimos meses trabalhando duro em criar o meu próprio vídeo. Caralho, ele tá parecendo Simba, não tá parecendo Simba ele cara? Doideira esse cabelo dele né, dos anos 80, a mistura de Simba com Bon Jovi? Não, um cabelo bem anos 80 mesmo, né. Um Mufasa, né, parece um Mufasa, ele é o Simba, ele parece o Simba e o pai dele, o Fábio Assunção, parece um Mufasa, né, um filhote de Mufasa. Vamos lá, vamos ver aqui a Ordem Paranormal. Pô, não prestei atenção no que ele falou, cara. Me conheça como Cellbit, dos meus vídeos resolvendo enigmas, eu passei os últimos meses trabalhando duro em criar o meu próprio videogame, e eu quero que você dê uma olhada nele agora. Cellbit tá parecendo o princípio do Jake KKKKKKKKKKKKK Ih, caralho! E caralho Awesome Caralho, o Goro, mané O Enigma do Medo é a história de Mia Uma investigadora paranormal tentando descobrir o que aconteceu com o seu pai Senhor Veríssimo, o líder da Ordem da Realidade Só que a Mia não vai investigar o desaparecimento do seu pai sozinha O seu maior e mais importante companheiro, Lupe, acompanha ela por todas as missões Um cachorrinho esperto, carismático e muito medroso Lupe vai ter que enfrentar o seu pavor de criaturas paranormais Pra não abandonar sua amiga quando ela mais precisa Mas ele não vai ser o único companheiro dela durante o jogo A Mia vai contar com diversos aliados com habilidades únicas e indispensáveis Pra conseguir decifrar os mistérios por trás do culto do medo Um misterioso grupo responsável pelo desaparecimento de inúmeros agentes da Ordem da Realidade Então, montando o game design do Enigma do Medo Um dos fatores mais importantes pra mim É que o jogador realmente sinta que tá desvendando um mistério Pra isso, a Mia vai poder contar com diversas ferramentas investigativas Como, por exemplo, analisar as digitais encontradas numa caixa com sangue Mas a Mia não é a única investigadora que você vai poder controlar O Lupe, com a sua habilidade de faro, também vai ser crucial Pra encontrar as evidências e itens que vão auxiliar você na sua jornada E quando as pistas começarem a se acumular Você vai precisar de um lugar pra organizar suas ideias Pra isso, existe um sistema de pensamentos e deduções Cada evidência importante pra conclusão do mistério vai ser adicionado ao Diário da Mia Que vai auxiliar os jogadores a fazer as conexões mais importantes Todos os mistérios, porém, podem ser resolvidos sem usar nenhum tipo de sistema Só com a dedução do jogador Desvendar os mistérios das diversas locações assombradas que a Mia vai visitar Não é só importante pra concluir as investigações Mas também pode ser crucial pra salvar sua própria vida O mundo de Ordem Paranormal é perigoso e brutal Qualquer inimigo pode ser fatal pra Mia E você tem que estar preparado pra isso Você vai ter que ser inteligente e furtivo Pra lidar com as diversas aberrações que você vai encontrar pelas fases Enquanto tenta lidar com os poucos recursos encontrados pelas missões Como munição, kits médicos e giz pra rituais ocultistas Sim, mesmo carregando armas de fogo A Mia pode se encontrar em situações desesperadoras Onde a única solução é o que fugir Se esconder ou usar um ritual ocultista pra salvar a própria vida Durante as investigações você vai encontrar informações e estudos sobre o paranormal Abrindo novas portas e estratégias pra lidar com seus inimigos Isso tudo, porém, não vence em um preço Realizar rituais ocultistas não afeta só os inimigos da Mia Como também afeta a própria mente dela Em situações intensas de exposição paranormal A serenidade da Mia vai ser abalada Fazendo com que ela não consiga controlar suas crises de pânico Enquanto a sua mente é encharcada pelas entidades paranormais Em momentos como esse, o loop é tudo com o que ela pode contar Em Enigma do Medo, fazer carinho no cachorro não é só uma interação fofinha Mas também é crucial pra sobrevivência A amizade entre a Mia e o loop pode ser fortalecida durante todo o jogo Fazendo com que cada vez mais o cachorrinho ajude ela em situações que parecem estar completamente sem saída O Enigma do Medo é um jogo de misticação narrativa E durante toda a jornada, a Mia vai encontrar diversos personagens memoráveis Que vão ou ajudá-la ou atrapalhá-la na busca pelo seu pai Mas obviamente num jogo não são só as mecânicas, os visuais e a história que são importantes A trilha sonora é tão importante quanto ela E é por isso que eu acredito que essa parceria com a Duma Ativa é tão especial Eles são o time que criou a lenda do herói Um jogo musical que foi um dos maiores sucessos de jogos brasileiros da história Oi pessoal, meu nome é Mayron Luz, da Duma Ativa A gente é uma empresa de jogos aqui do Rio de Janeiro Formado por músicos, escritores, desenhistas e programadores E ao longo desses últimos anos a nossa equipe aprendeu muito sobre produção de jogos para videogame Onde a gente não só aprendeu a fazer jogos para a comunidade, mas também com a comunidade E é com essa filosofia que a gente quer fazer o jogo da ordem para o normal A gente quer fazer o jogo junto com vocês Então se você gostou do projeto, confia na gente, quer participar Porra, o jogo não tá pronto não, cara? Caralho, o jogo não tá pronto não? Com certeza vamos fazer um jogo incrível e muito divertido Fazer jogos de videogame não é uma coisa fácil Principalmente um jogo do tamanho e escopo que o Enigma do Medo é Até aqui foram muitos meses de dedicação e amor para começar esse sonho E eu acredito que a gente aqui no Brasil tem o potencial absurdo de criar jogos incríveis E tão grandes quanto qualquer outro jogo que você vê lá fora Apoiar o projeto do Enigma do Medo não significa só ajudar a transformar esse sonho numa realidade Mas também significa que você tá fazendo uma pré-compra do jogo Eu me esforcei o máximo para pensar nas recompensas mais legais Para fazer você sentir que o seu dinheiro tá valendo a pena Então existem recompensas desde ganhar um moletom estiloso Até sair para tomar um café comigo E a gente cria o seu próprio monstro para estar dentro do jogo Minha vida inteira eu joguei e me apaixonei por jogos independentes E eu senti que tava na hora de eu mesmo botar a mão na massa E colocar todo o meu amor e carinho em um projeto Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu tô Pelo Enigma do Medo Muito obrigado por ter assistido E acima de tudo Muito obrigado por tornar o meu sonho possível Obrigado Pô, pra mim ele ia falar assim Ai, não demora Como é que eu vou te explicar Como é o Enigma do Medo Cara Vou voltar aqui pro Hobbes Caralho Sensacional, mano Vou comprar, mano Vou ajudar, né E uma coisa muito interessante desse jogo Caralho Muito interessante desse jogo Não é uma porra de um jogo em primeira pessoa Né, o cara botou uma visão isométrica Né, vou botar uma música maneira Tudo bem, uma menina e um cachorro Poderia ser a menina sozinha também Com a Cellbit Tu não vai matar o cachorro não, né Cellbit Caralho Todos os jogos o cachorro morre Mata a menina e deixa o cachorro vivo, cara Uma porra É, Ragnarok Ragnarok Mas Ficou sensacional pra mim Sensacional Será que eu conseguiria ir nessa empresa, Mano? É aqui no Rio, pô Pra ver Será que se eu chegar lá com a camisa do Bolsomito 2018 Né, vai deixar eu entrar? Cara, mas olha Eu achei Sem sacanagem Gente Eu tava pensando nisso já Há um tempo Há um tempo não Há alguns meses Eu venho pensando Tem que fazer uma porra assim Fazer um jogo, realmente Só que eu não tenho condições, né, cara Mesmo se for nesse Crowdfound aí Eu acredito que ele deve estar botando uma grana forte Não, eu achei maneiro, cara A proposta do jogo é muito boa Cara, não precisa você Você fazer muita coisa Pra ter um jogo que agrade Se você botar ali um É, sempre que eu falo Bota um cara numa cidade Atrás de uma menina Com os monstros Numa cidade escura Né, cheio de Cheio de perigos E acabou Tá feito o jogo É foda Já é foda Um milhão arrecadado já Ele escreveu The Last É, mas é isso mesmo, cara Uma neblina Não, ele mandou muito bem Ele mandou muito bem Eu não sei se foi ele que escreveu a história Provavelmente não é sido ele que escreveu a história Ah, ele desenvolveu a história, né Fez a história E contratou uma empresa pra fazer o jogo Foi isso que ele fez, né Aquele A Lenda do Herói Eu nunca joguei Parece meio merda Parece a Mônica do Castelo do Dragão Eu não senti nenhum interesse em jogar aquilo Mas esse aí eu achei maneiro, cara O jogo é baseado em um RPG que ele criou E joga com online com os amigos Tem um universo bem grande já A Lenda do Herói é uma merda É, eu quis ser Eu quis Fazer uma crítica mais branca Não parece ser uma merda O pai da menina é o Fabio Assumpção Pelo que eu fiquei sabendo Pelo que eu fiquei sabendo Que eu li, né Nos bastidores O pai da menina vai ser o Fabio Assumpção Celeste é ruimzão Não tive paciência É, o Celeste Eu achei que O Celeste foi lançado numa época Que tinha uma modinha De jogo desnecessariamente difícil De jogo pra você provar pra você Que você é foda, tá ligado Ah, não Bom, eu zerei esse jogo aqui Eu sou foda Joga o videogame pra caralho E eu achei Tipo assim Teve uma hora que eu nem Fiquei preso em nenhum lugar Eu parei e falei Ah, parei Joguei em live aqui com a galera Cheguei até longe O foda de você Criar um projeto desse, cara E se eu criei um projeto Lá no meu canal do YouTube Projeto de game brasileiro Vai dar duas mil O nego vai falar assim Nossa, cara Esse cara tá querendo ganhar dinheiro Dizendo que vai fazer game Tu não joga nada, cara Porranto a gamertag lá, cara Quinto de Porr Eu pensei que fosse um jogo merda De primeira pessoa Eu vi um monte de gente falando assim Jogo do céu, bicho Jogo do céu, bicho Jogo do céu, bicho Caralho, mais uma merda Primeira pessoa E jogo de terror em primeira pessoa Eu pensei que fosse isso Eu não sei se o jogo vai ser muito Bem elaborado, né Porque isso é um problema Aqui pro Um brasileiro Tipo, ah O enigma da luz A ordem do não sei o que lá Precisava salvar o pai dela Que era o chefe Da ordem da luz Da sombra Essas paradas assim Meio Meio caveira, né Mas uma coisa que ele falou ali É muito verdade, cara Antigamente Pra você Pra você fazer um jogo Você precisava ter uma estação de trabalho Da Silicon Graphics, por exemplo Precisava ter uma porra Gigantesca, assim Era impossível As pessoas que estão no Brasil Terem acesso a esse tipo de tecnologia Então Criou-se uma discrepância muito grande Entre o mercado Japonês O mercado americano E aqui no Brasil Não tinha Aqui o cara fazia jogo Em Caralho C Usando a Lego Aí Aí tipo assim Hoje em dia não Hoje em dia O computador que tem lá fora O computador que faz o jogo lá de fora Que faz o jogo da Konami É o mesmo que você faz É o mesmo que você usa em casa A diferença é que o cara vai demorar menos O cara pode ter uma super placa de vídeo lá Pra fazer a renderização 3D e tal Os caras vão ter um milhão de pessoas Mas o acesso A tecnologia é o mesmo O problema aqui É que as pessoas geralmente não acreditam no projeto Igual o cara lá que tava fazendo aquele outro jogo lá Que eu divulguei na época no canal Ele falou assim Cara Eu escrevi a história Eu criei os personagens Aí teve um cara que criou Que desenhou Os personagens dentro do jogo Teve o cara que fez a música Teve o cara E os caras ficavam cobrando Tipo assim Por dia Ó filho Pra fazer esse movimento aqui Você vai pagar 500 reais Pra fazer isso aqui Mara 500 reais Vai fazer isso aqui Ó os caras não acreditam no projeto não Ó não pagou Eu não vou fazer Ah não Quando é que vai poder pagar Pô não vou poder pagar agora Não Então o projeto vai ficar parado Trabalhar de graça é uma foda também É mas aí É depende de como você tá Se você tá num projeto Com sei lá Tipo assim Ah vamos supor que eu iniciei um projeto Sei lá Com 10 pessoas É diferente de eu entrar numa empresa Pra trabalhar Pra empresa Tudo vai ser da empresa Entendeu Se eu tô fazendo um projeto com 10 caras A gente vai dividir tudo Entendeu Sei lá Pelo menos eu penso assim Você pode colher os frutos Disso mais pra frente Mas Tipo assim Se esse cara não toma frente aí Se o Cellbit não toma frente Tu acha que esses caras vão conseguir Angariar um milhão aí De dinheiro Aí todo mundo chega aqui Ó Que você vê aqui Quer ver? Deixa eu voltar aqui Ordem paranormal Aí tu chega aqui Aí tu volta aqui Aqui Não vai de filha da puta Aqui é tudo filha da puta Ó Elenzinho Jogo do Cellbit Nossa Jogo do Cellbit Ah o jogo do Cellbit Cellbit Jogo do Cellbit Cellbit faz um Um sim um jogo Ó React do jogo do Cellbit Cellbit não sei o que lá Cellbit não sei o que Cellbit não sei o que lá Tudo urubu Caralho Só falar do pinto Por que porra é essa cara? Caralho Caralho Que porra é essa Mó Tchau Tchau Tchau